Olá, eu sou o Leonardo Munozé Duarte, professor aqui na Presença de Cálias, venho atuando também como assessor da Proibre de Pesquisa da Unicamp. E tenho a falar de um assunto muito importante hoje, que foi um dos recentes contingenciamentos que nós tivemos no financiamento da pós-graduação. Como foi noticiado recentemente na mídia, nós tivemos contingenciamentos na CAPES, que é o principal órgão federal de financiamento de mestrado, bolsas de mestrado e de doutorado. E essa notícia é muito importante, ela é muito grave do ponto de vista da ciência. A situação, felizmente, foi resolvida, mas foi mais um contingenciamento de uma série de contingenciamentos no sistema de financiamento. E por que essa situação é grave? Bom, cara, tem vários aspectos. A bolsa de mestrado e de doutorado é um instrumento principal, é um salário, como se fosse um salário desses aprendices de pesquisadores, que já são graduados e são pesquisadores de informação, que no fundo são a base da pesquisa da ciência no Brasil e no mundo. São eles que estão nos laboratórios, fazendo pesquisa, eles que estão testando novos experimentos, formulando novos experimentos, fazendo análises, enfim, nas mais diferentes áreas do conhecimento. Então, esses realmente são a base, o principal instrumento de pesquisa no laboratório científico. E esse corte tem implicações severas, mesmo na vida dessas pessoas, porque, como eu disse, uma bolsa não é um bônus ou alguma coisa do tipo, é como se fosse realmente o salário desses mestrandos, mestrandas, doutorandos, doutoramas, que estão no dia a dia aqui nas universidades, como na Unicamp, por exemplo. Isso afeta o dia a dia, eles têm pontos para pagar, eles têm que se alimentar, tem que pagar o hotel, etc., como todos nós temos. Então, isso realmente nos deixa em uma situação de muita vulnerabilidade. Então, esse é o primeiro aspecto, que torna essa situação muito grave. O segundo aspecto é a questão da valorização da carreira. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma visão de carreira do mestrando, do mestrando, do doutorando e da doutoranda, a gente não tem essa visão de carreira, como tem já em alguns países, na Europa, por exemplo, onde o pós-graduando, o pós-graduando, ao entrar no sistema de pós-graduação com bolsa, ele já entra no sistema de previdência, por exemplo, ele já tem benefício, um pouco empregado, do setor público, do outro setor privado. Então, a gente não tem essa situação no Brasil. E, além disso, já não tendo essas condições que seriam as ideais para desenvolver a pesquisa de uma maneira adequada, você tem um desestímulo, logo, de primeiro, contingenciamentos como esse, também os valores estão extremamente defasados das bolsas. Então, essa situação, uma segunda consequência severa e grave é o desestímulo de ingresso de novos alunos, formandos de graduação no sistema de pós-graduação. E a gente precisa dessas cabeças, a gente precisa dessas pessoas para fazer ciência aqui no Brasil. Então, é importante que a sociedade acompanhe o interesse. Parece um ponto distante, mas tem realmente impactos importantes na ciência, na tecnologia. Hoje nós temos, por exemplo, pesquisas feitas na universidade, que tem aplicação direta em indústrias, em órgãos de setores públicos, em longues, de muito interesse social. E, no fundo, o que faz essa máquina da pesquisa rodar são essas pessoas, são esses pós-graduandos, são esses pós-graduandos. Então, dado toda essa condição, essa importância, essa relevância, é importante mesmo que a sociedade fique atenta a esse assunto, esse assunto que merece o destaque. E que a gente, de certo modo, tenha estruturamente uma situação mais estável do pós-graduando, do pós-graduando, e que, uma valorização mais adequada da atividade que eles desempenham. Bom, e um ponto relevante que eu acho que é importante que as pessoas tenham conhecimento dessas atividades, do pós-graduando, da pós-graduando, é de certo modo, venham visitar a universidade, venham ver o que eles fazem, venham ver o trabalho que eles desempenham, venham visitar os laboratórios que são abertos, que você tem iniciativas abertas na sociedade de apresentação, e lá a gente consegue ver que essas pessoas estão aqui no dia a dia, fazendo experimentos, fazendo trabalho de campo, fazendo seminários, fazendo grupos de trabalho, cada área com a sua característica, mas que são tarefas de muita relevância e de muita importância para o desenvolvimento acadêmico, científico, tecnológico. Então, é importante realmente, eu acho que um ponto que a universidade vem se abrindo e está se abrindo cada vez mais é para receber a sociedade, para concluir com essas atividades, para concluir com esse empenho dessas pessoas, muitas delas trabalham em situações muito precárias e trabalham com um desempenho excelente, com um empenho impressionante, então acho que vale muito a pena que a sociedade e as pessoas venham aqui visitar e ver como esse trabalho é ao mesmo tempo muito instigante, muito bonito, mas também é um trabalho árduo, um trabalho de paciência, de perseverança, que essas pessoas profissionais desempenham muito afim aqui na nossa universidade, além de outras universidades em todo o Brasil. então deixo também um convite para que a sociedade e as pessoas venham nos visitar, venham nas seminários abertos, tem visitas de laboratório, tem universidades de portas abertas e para a gente é muito importante também ver essas pessoas terem a comunidade aqui com a gente para conhecer o trabalho e também para nos ajudar para levar essa mensagem da importância da ciência, da tecnologia, da educação, do desenvolvimento do nosso país. Então isso é muito importante, a gente vai tentar fazer junto com todas as pessoas, com toda a sociedade, com os entes da sociedade e a gente conta muito com a presença de todos aqui nos nossos campos. Obrigado.